Oi gente bom dia pilotando fogão com a Nelly na cozinha para mais uma receitinha e essa receitinha de hoje é facílima é aquele aipim que você compra e ele não cozinha direito ele fica nem lá nem cá pois é aqui no pilotando fogão com a Nelly tem a solução ele fica crocante por fora e super macio por dentro ó e bem recheado muito bem recheado então vamos para a receita tenho certeza que vocês vão gostar muito e para nossa receitinha gente já tá aqui eu tenho aqui o aipim cozido é quatro tem 400 gramas de aipim aqui cozido e amassado e aqui eu tenho a metade da linguiça calabresa um molho de finalização que tem que tá aí na no canal eu vou deixar aqui no card para vocês vocês ir lá vocês irem lá conferir olha que como é que fica bonito né dá um acabamento ótimo os pratos tá então aqui eu tenho uma frigideira ela já está com um pouquinho de óleo no fundo então eu vou abrir essa massa então se vocês nunca comer o aipim dessa forma começam aí já providenciar o aipim e e fazer né quem é amante de aipim com certeza vai ficar deslumbrado com essa receitinha é uma receitinha de prática é prática porque cozinhou né o aipim ele não tá muito bom não tô gostando não tá enxuto e isso e aquilo você não vai jogar seu aipim fora de maneira nenhuma ele cozinhou se ele chegou a cozinhar mas não é aquele aipim que você quer comer com a manteiguinha por cima então você vai fazer uma bela de uma receita com ele dessa forma aqui você nunca mais vai deixar de comer seu aipim bom então você abre aqui uma uma covinha né forra a a frigideirinha tá o tamanho aí que você for fazer dependendo da quantidade você aumenta o tamanho da frigideira olha vamos colocar o recheio vai ficar bem recheado aí tem também o queijo que eu vou colocar aqui tá acho que eu vou colocar o queijo por cima vou colocar o recheio agora eu vou colocar o queijo aqui por cima o queijo é o mussarela tá e nós vamos cobrir a massa é bom você apertar dá uma apertadinha nele aqui agora vamos pegar a massa para colocar por cima aí que que vocês fazem lava a mão para tirar o excesso do que vocês fizeram na primeira eu vou colocar assim fechadinha mas depois a hora que começar a fritar eu vou soltar dos lados para poder virar sabe gente senão a gente não consegue virar tá ou pode usar também a omeleteira se você tiver fica mais fácil né para fazer faz a tampinha bonitinho deixa nos comentários para mim vocês já comeram aipim desse jeito como que você faz se faz desse jeito qual a maneira que você faz deixa aí para mim vou ter maior prazer em saber como vocês fazem as vezes faz de uma maneira né cada um faz do seu jeitinho e é bom saber olha prontinho aqui olha vocês podem levar se fizer assim vocês podem assar no forno tá pode levar para o forno e assar ou pode fazer na frigideira como eu estou fazendo aqui tá bom então agora eu vou levar aqui para o fogo para poder assar olha prontinho já está aqui no fogo coloquei no fogo mais baixo tá aí vamos aí acompanhando que daqui a pouco eu mostro para vocês como eu vou fazer para virar tá bom deixa bem lisinho para ficar bem bonitinho tá bom então agora já está na hora de virar aí o que vocês vão fazer vocês vão colocar aqui ó um fiozinho de azeite por cima ó e vai pincelar a massa por cima a massa do nosso aipim ó pincele aí sim nós vamos virar aí o que eu vou fazer vou virar no prato primeiro e depois colocar aqui na frigideira tá gente pronto ó colocar novamente e é assim que nós vamos fazer o foguinho tá aqui tá baixo tá aí a hora que ele dourar do outro lado ele fica crocantezinho por fora e fica macio por dentro ó pessoal já tá assadinho tá tanto de um lado quanto de outro eu ainda coloquei essa forminha por cima para ficar bem assadinho ó crocante e agora nós vamos finalizar o foguinho e agora nós vamos finalizar ele aqui abrindo para vocês verem como que ficou a textura dele por dentro o que que vocês acharam maravilhoso né gente é delicioso feito desse jeito aqui façam hein façam hein façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar olha gente olha a crocância vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver agora como que ficou tem até que coloco parte desse jeito aqui ó olha olha a ponta a ponta da faca primeiro porque ele por fora ele está super crocante e super macio por dentro vou cortar assim ó vou cortar ele reto assim né Arthur vou cortar no meio vou cortar mais que isso não gente aqui dá para vocês verem como que ficou a textura dele por dentro olha só olha que maravilha eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se fizer essa receita gostaram é isso aí então senta o dedo no like senta o dedo no like compartilhe esse vídeo se inscreva no canal me sigam lá no instagram tá bom pessoal quem não é inscrito se inscrevam tá bom beijo e até a próxima receita e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma